Cara e xadrista, até bem com você, sou o André Basso, treinador de xadrez e no vídeo de hoje trazer uma partida da Olimpíada de Xadrez. Você quem não sabe, começaram hoje as Olimpíadas dia 29 de julho e vai até o dia 9 de agosto. Tem muitas seleções participando, inclusive o Brasil está participando também, mas eu quero trazer uma partida do Lenir Domingues. Para quem não conhece o Lenir, é um jogador cubano que joga pelos Estados Unidos e é um especialista na Siciliana Nadir, como eu costumo falar aqui no canal, a melhor Siciliana que tem para quem quer jogar para vencer, ter iniciativa e fazer bons jogos. Então vamos ver essa partida do Lenir e você vai aprender bastante sobre a Nadir e quem fica até o final vai ter um presente especial para você. Aqui jogou c5, entrando na defesa Siciliana, cavalo f3 e d6, jogando aqui um lance comum, um lance típico da Siciliana, que pode cair em vários tipos de Siciliana, mas ele vai jogar a Nadir logo logo. D4, esse lance d4 ele abre a defesa Siciliana, então toda vez que se joga a Siciliana e tem um lance d4, dizemos que a Siciliana foi aberta. C captura, cavalo captura, cavalo f6, cavalo c3 e agora o lance a6 e essa posição aqui é chamada de Siciliana Nadir, essa é a variante que eu recomendo que se jogue para buscar vitória nas suas partidas. E as brancas aqui jogaram o lance bis p2, que é um lance muito típico, que as brancas fazem esse lance nesse momento contra a Nadir, que costuma cair em posições um pouco mais sólidas, posições mais com uma característica posicional. E aí você precisa também jogar de pretas para ter boas posições aqui. Lenir jogou e5 e cavalo f3 e tem que tomar bastante cuidado nessas posições. Aqui muitas vezes joga o lance cavalo b3 e tem que tomar bastante cuidado com o seguinte, você joga aqui por exemplo bispo e7 e as vezes as brancas demoram aqui para fazer o rock, fazer um lance por exemplo bispo e3. Se você faz o rock em uma posição como essa, é muito comum receber ataques aqui já com o lance g4, g5 e acabar sofrendo um pouco na posição. Então, uma sugestão que eu já dou para você que está buscando jogar a Nadir é fazer lance de espera com o bispo e6 e esperar as brancas rocarem para você fazer o rock também. Senão você pode levar um ataque de avanço de peões muito cedo. Então, essa linha do bispo e2 tem esse detalhe interessante. Mas aqui jogou cavalo f3 e com o cavalo f3 provavelmente não vai ter o lance g4, porque o bispo já vai capturar juntamente com o cavalo. Então, vem o bispo e7 e bispo g5. A ideia do bispo g5 é bem clara. Nesse tipo de posição, as brancas querem fazer bispo por cavalo e tomarem posse da casa d5. Então, dependente da siciliana que você jogue, a casa d5 é uma casa muito importante e precisa ser controlada. Então, pensando nisso, o vener faz o lance lógico da posição e a bispo e6 controlando a casa d5. Siga aí com o rock e lembrando, você precisa fazer o controle da casa d5. Se as brancas ameaçam tomar um cavalo, você perde um defensor da casa d5. Então, você já precisa se preparar para isso. Então, qual que é o lance lógico nessa posição? Está bem fácil pensar assim, né? Ele fez cavalo d7, porque se capturar esse cavalo, temos um cavalo reserva e o cavalo continua fazendo controle de d5. E dama d2. Bom, o que a gente faz nas posições de Neidrath quando as brancas acabam rocando curto? A ideia é bem simples. Você vai pegar e aproveitar a única coluna aberta na posição. No caso, uma coluna semiaberta. É a coluna c. E na coluna c, você vai usar torre, dama, para tentar explorar. E muitas vezes jogar o lance b5, b4, tirar esse cavalo daqui e bater no ponto c2. Então, torre c8, e o bispo por f6. Lembrando, cavalo foi para cá para continuar o controle de d5. Então, cavalo por f6, h3 e rock. Aqui seguiu o bispo d3. E jogou h6. Torre de f1 e dama b6. Bom, as pretas estão em uma posição com um par de bispos. E estão buscando o ataque pela ala da dama. Cavalo a4, dama c6. Então, agora já começou a posicionar as peças em direção ao peão de c2. B3 e b5. Perceba que as brancas têm bastante dificuldade com o bispo. O bispo das brancas, que já é um bispo ruim, por causa dos peões em casas brancas, entram com mais peões em casas brancas. Para que a gente só tem um peão das brancas que não está em uma casa branca. Então, o bispo, nesse caso, ele é bem ruim. Siga o cavalo d7. O cavalo vai para a ala da dama também. C4 e cavalo c5. E aqui já tem a ameaça de ficar com os dois bispos contra dois cavalos. C por b5, a por b5. E torre de ac1, fazendo um ataque indireto aqui na dama, criando a ameaça do avanço aqui para b4. Então, o denier jogou dama a8. Dei o bispo b1, para não ficar com dois bispos contra dois cavalos. E dama a3. Dei o cavalo d3. E agora é um momento muito, muito interessante da posição. Convido você a pausar o vídeo e descobrir o lance que foi jogado pelas peças. Não é um lance tático, mas é um lance que quem joga niderfe precisa conhecer essas ideias. Saber o que fazer nesse tipo de posição. Porque se você não souber o que fazer aqui, você pode ficar na posição ruim. Você pode ficar sem planos. E não é essa a ideia que eu quero para você, que está me acompanhando nesse vídeo. Então, a ideia de quem joga niderfe é perceber que esse bispo de e7, ele tem uma dificuldade de entrar em jogo porque os peões estão aqui em casas pretas. Então, muitas vezes a gente busca o avanço desse peão aqui para liberar o bispo. Mas nesse caso, parece que não é possível porque o peão de e5 vai cair. Então, a gente tem que pensar em uma manobra para melhorar esse bispo. E aqui tem uma manobra muito interessante que é o bispo passar para d8. E de d8, ele começar a entrar em jogo ou por a5 ou por b6. E foi isso que o Lenir fez, bispo d8. Dama b2, trocou aqui as damas e bispo a5. Agora as pretas estão melhor desenvolvidas, estão com um par de bispos. E o bispo que não fazia nada na posição aqui em e7, agora começa a ganhar vida no tabuleiro. Torre d1, ameaçando o peão, jogou o bispo b4. Qualquer captura aqui de peão sempre tem a saída do cavalo com ameaças, então não parece ser muito interessante. Cavalo d3, bispo a3. E agora o bispo... Lembrando, o bispo não fazia nada aqui em e7. Olha para onde o bispo foi parar. Acabou sendo até um protagonista da partida. Torre c2. E agora, cavalo por e4, já cai um peão na posição. Veio torre por c8, torre por c8. E cavalo d2. E cavalo d2 aqui, já perde na posição. Se você quiser pausar para descobrir o lance que o Lenir fez aqui, vai ter um ganho de material bem interessante. Aqui ele joga o lance cavalo por d2, torre por d2. E qual que é a lógica da posição? A lógica é assim, eu quero fazer torre c1, porque eu vou dar check e vou atacar o bispo. O bispo virou uma peça sem defesa aqui na posição. Então se eu quero jogar torre c1, o que impede é o cavalo de d3. Então como que eu faço para tirar o cavalo de d3? Essa que é a ideia do pensamento lógico que eu uso aí nas minhas aulas para você descobrir o melhor lance. Aí, joga e4 e abandonou o jogador de brancas, porque qualquer lugar que o cavalo for sair, vai ter o lance torre c1, ganhando o bispo na partida. Então essa aqui é uma partida muito interessante. O Lenir mostrou aí o que fazer na Siciliana Nadia. Vou até mostrar para você a precisão da partida. uma partida praticamente sem erros das pretas, 96% de precisão. E você que quer aprender ainda mais sobre a Nadia, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Tem uma aula minha sobre a Siciliana Nadia e no final dessa aula eu vou aparecer para você oferecendo a comunidade baixa de aberturas. E lá dentro tem um treinamento completo para você aprender sobre a Siciliana Nadia, cada linha e conseguir colocar em prática nas suas partidas. Combinado? Um forte abraço, fica com Deus e até os próximos vídeos.